Música A Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montenegro e Paris Novo realizou uma reunião para tratar do acesso ao Morro São João. A iniciativa foi motivada por reclamações de associados que não estão satisfeitos com a qualidade dos serviços de telefonia móvel e internet no município. A ACI busca saber se os problemas são causados por falta de manutenção dos equipamentos localizados junto ao Morro São João Batista. O acesso ao local apresenta problemas que dificultam a subida de veículos e até mesmo de pedestres. Participaram do encontro representantes de empresas de comunicação como rádio, TV e internet além de funcionários do governo municipal. De acordo com os representantes do Executivo, o problema de acesso ao Morro está prestes a ser resolvido. Segundo informações, está em andamento o processo de licitação para a contratação de projeto de melhoria do acesso ao Morro. Os recursos para a execução da obra devem ser buscados junto ao governo federal. Legenda Adriana Zanotto